Está filmado? Continua, está filmado Está filmado, está filmado Uma boa, é que eu vou E não é mais me esmaiar Olha ali, vai! Isso é na fé! E não é mais me esmaiar Isto está a começar E não é mais me esmaiar Isto está a começar Como vou estar de todos E não é mais me esmaiar 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 Enquile com as stil que gostas, Enquile com as stil que quer, Se você diga a casa da vida, E a água para o speakers. Enquile com as stil que gostas, Enquile com as stil que quer, Se você diga a casa da vida, E a água para o speakers. Eu passo a sua maniteira Se puder sair da rua E agora está como ela quer E eu já entrei em rua Eu passo a sua maniteira Se puder sair da rua E agora está como ela quer E eu já entrei em rua Nem tudo é como a gente gosta Nem tudo é como a gente quer Se eu chegar em casa tarde E eu apago a mulher Nem tudo é como a gente gosta Nem tudo é como a gente quer Se eu chegar em casa tarde E eu apago a mulher Me inspirou-se É azul eu atrás de mim E eu pulei pela janela Quanto mais ela me bate Muito mais eu gosto dela Ela pulei atrás de mim E eu pulei pela janela Quanto mais ela me bate Muito mais eu gosto dela Nem tudo é como a gente gosta Nem tudo é como a gente quer Se eu chegar em casa tarde E eu apago na mulher Nem tudo é como a gente gosta Nem tudo é como a gente quer Se eu chegar em casa tarde E eu apago na mulher Nem tudo é como a gente quer Nem tudo é como a gente quer Se eu chegar em casa tarde E eu apago na mulher Nem tudo é como a gente gosta Nem tudo é como a gente quer Se eu chegar em casa tarde E eu apago na mulher Se eu chegar em casa tarde É uma palha de janeiro E se é mulher chega à casa tarde Ah, isso é que não Obrigado É isso mesmo, quero tomar gente em conforto E antes de mais nada Eu queria agradecer a estas meninas Por nos terem convidado Elas merecem uma graça, a dar palmas Porque elas foram tanto para o Paulo e o Tossu A buscar-nos, assim é A fazer colheita para vocês Espero bem seguir-te, está bem? Estejam à vontade, nós falamos português Se quiserem falar em francês, nós também falamos Mas olha, português é Portugal, é Portugal, não é? Hoje vamos falar Portugal